Muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e suportei também nudez. Palavras do apóstolo Paulo, a 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo de número 27, se você puder acompanhe na sua Bíblia Sagrada. Eu quero aqui com você, amado, minha amada irmã em Cristo Jesus, que vai morar no céu comigo, eu quero meditar com você nessa manhã sobre saúde emocional, sobre estabilidade, equilíbrio emocional no meio das lutas. Como é que você tá? Tá desequilibrada, tá? Eita Deus! Deus tá dizendo nessa manhã, eu quero te dar equilíbrio, minha filha. Equilíbrio pra você enfrentar, tranquilidade pra dormir, tá perdendo teu sono à toa, tá perdendo teu sono à toa, viu? Equilíbrio pra você descansar no Senhor, pra você ver o mundo caindo ao seu redor. E você está bem descansado na presença de Deus. Deus está dizendo assim, eu quero te dar saúde, você que tá doente emocionalmente, você que deixou aí essa tristeza tomar conta do seu coração, você que tá vivendo uma luta no seu casamento, Deus está dizendo assim, você vai continuar vivendo essa luta ainda há algum tempo. Deus pode fazer agora, se você quiser resolve esse negócio agora, não tô dizendo que Deus não resolve não. Mas você vai viver essa luta ainda há algum tempo. Mas você vai estar feliz. Isso é possível, irmã Clarissa? Sim. Teu filho tá nas drogas? Tua filha tá na prostituição? Você perdeu um ente querido há pouco? Você pode enfrentar tudo isso, amado, mas enfrentar alegre. E é essa lição aqui que o apóstolo Paulo, ele nos dá na palavra de Deus, e é assim que Jesus quer você. Ele tá mostrando aqui na sua palavra, que é possível conviver nessas situações e vencer todas elas. Olha aqui o apóstolo Paulo dizendo, eu trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, suportei nudez. Ele fala isso aqui pra mostrar pra gente, olha, é possível você enfrentar tudo isso. Porque eu sei o que é sofrimento, tá dizendo aqui o apóstolo Paulo. Ele conta lá em 2 Coríntios, se eu fazer um breve resumo aqui pra você, pra você entender o que é que o apóstolo Paulo passou. Ele não era nenhum criminoso, mas ele pregava a palavra de Deus e era perseguido por conta disso. E por pregar esse evangelho, por falar sobre o reino, ele conta pra gente que ele recebeu 5 quarentenas de açoite. Pode multiplicar aí, 40 vezes 5. Está lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24 ao 27. Veja aqui, ele fazendo um resumo aqui da vida dele, dizendo, ó, tinha um monte de falso irmão comigo. E eu até acreditando nele, mas ele só me apunhalando pelas costas. Mostrando que estava caminhando junto comigo, mas não estava. Fazendo todo aquele arrumadinho, aquele espetáculo pra que eu confiasse nele, né? Porque não é assim que acontece. Dizendo, não, a gente tá junto, nós vamos juntos nessa luta, porque essa luta é de nós todos, né? Mentira, falsos irmãos, traidores. O pastor Paulo enfrentou isso aí que eu enfrento, que você enfrenta, amado. Ele fala também que foi apedrejado uma vez. Amado, pedra na cabeça, nas costas, onde for. Naufrágio, noites no abismo, 40 açoites por 5 vezes, açoitado com varas, padece fome. Fome é ruim demais. Sede, frio, nudez. Ele só quis aqui falar isso tudo só pra dizer, olha, sofrimento, eu passei, tá? E você também pode passar. Sofrimento, todo mundo passa. Você hoje pode dizer, eu não tenho condições de ter o que eu gostaria de ter. Hoje eu me considero uma pessoa pobre, eu não tenho recursos. Eu não tenho nenhum emprego. O emprego que eu tinha foi embora nessa pandemia. Mas comece a olhar aí, você tem um lar, você tem uma família. Você tem aí filhos, você tem saúde. Talvez você olhe e diga assim, ah não, Clarice, eu tenho dinheiro, sim. Eu tenho uma casa maravilhosa, espetacular. Eu tenho muito dinheiro no bolso. Se eu quiser ir no shopping agora e gastar muito, eu gasto. Mas você sempre vai ter um sofrimento pra sofrer, amado. Você vai ter um casamento desajustado. Você vai ter filhos afrontosos, obstinados. Você sempre vai ter um negócio ruim na sua vida. Porque a gente vai descansar lá no céu. Lá que é o nosso lugar de descanso. Eu tô falando tudo isso pra você, porque você precisa saber que eu sofro também. Talvez você olhe pra mim e diga, olha Clarice, a minha família, a bênção do Senhor. Pastor Júnior Tessi, coisa linda de Jesus. Clarinha Maria Alice, os bichinhos de Clarice que ela posta lá nas redes sociais. Coisa linda. Pastor Francisco Tessi, irmã Sandra. É muito linda essa família. Só eu e Deus sabe o que a gente passa também. As lutas que nós temos. Os nossos problemas que não se resolvem e se estendem há tanto tempo no seio da nossa família. Os nossos sofrimentos, as nossas pressões. Quanto a nossa atividade parlamentar. As nossas noites mal dormidas. Foi isso que Paulo tava querendo dizer aqui. Olha, olhem pra mim, mas vejam que eu também sofro. Pra que você não fique pensando que é só você, não. Porque a gente tende a sempre olhar pra grama do vizinho e achar que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Essa é a tendência do ser humano. Então entenda, sofrimento, todo mundo sofre. Todo mundo tem. Mas a capacidade de cantar e de se alegrar nas situações difíceis. Só tem, meu irmão, que confie em Deus. E essa é a lição que o apóstolo Paulo tá dando pra nós. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Acreditar que o nosso Deus está conosco em meio ao sofrimento. E eu só consigo cantar. Eu só consigo me alegrar quando eu confio nele. E aí eu começo a olhar pra história. Eu começo a olhar pras sagradas escrituras. E eu vejo lá Paulo e Silas dentro de uma prisão. Prisão é um lugar que mete medo em todo mundo. Ninguém quer ser preso. A gente... Morre de medo de cometer um crime. E de ser preso. Por quê? Porque a gente sabe que... Pra atirar dali. É a coisa mais difícil do mundo. Um lugar frio. Um lugar fedorento. Um lugar onde tinha... Um tanto de criminosos. Mas lá estavam dois homens de Deus. Cantando. Adorando. Exaltando. Eles conseguiam cantar e se alegrar nessas situações. A Bíblia me diz que após eles terem sido presos e acorrentados, eles cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Veja só, amado. Deus nos mostra que através dessa palavra, que você pode cantar. E que as pessoas vão se impressionar quando olhar pra você cantando em meio às lutas. Porque eu imagino os outros presos olhando ali pra Paulo e pra Silas. E dizendo assim... Como? Como é que a pessoa consegue cantar aqui no meio da dificuldade? Aleluia! Eu olho agora pra Paulo, volto pra ele. E eu vejo ele escrevendo lá, uma cartinha lá pros irmãos de Filipos. Os filipenses. Lá no capítulo 4, versículo 4. Paulo, ele escreve. Alegraivos. Meu Deus, perseguições. Perseguições, lutas. Aleluia! A cidade sendo incendiada, colocando a culpa nos cristãos. O imperador. Aí ele... Não, não, não. Não é pra ficar triste, não. Aleluia! Não é pra baixar a cabeça, não. As igrejas estão sendo fechadas. Não, 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 não. Não é pra ficar triste com isso, não. Porque se vocês ficarem tristes, vocês vão baixar a cabeça. Se vocês ficarem tristes, vocês vão parar na caminhada. Vocês vão esmorecer. Vocês vão congelar aí nesse negócio. Não, não, não. Aí Paulo pega a cartinha lá. Quem sabe o... Como é o nome daquele papel? Papiro, né? Ou não sei como é que escreveu naquele tempo. Vai lá e escreve. Alegraivos. Sempre no Senhor. Pega a tinta, escreve mais. Outra vez. Pra vocês considerarem a importância disso. Eu vos digo. Alegraivos no Senhor. Então é muito claro aqui, amado, amada do Senhor, que a alegria fazia parte ali do ministério do apóstolo Paulo. E que ela precisa fazer parte também do meu ministério. Seja o ministério de louvor, seja de pregação da palavra, seja o ministério aí de cuidar da tua família, da tua casa. Você, sacerdote do seu lar, você, mulher de Deus, coluna da sua casa. Alegria do Senhor no meio das tribulações. A gente aprendeu que o apóstolo Paulo, ele sabia fazer uma leitura positiva. E essa foi a lição de ontem. A leitura positiva das tribulações. É olhar pra luta e dizer, você não me põe medo, porque eu consigo entender que tem um propósito de Deus em você. Leitura positiva das tribulações. Quem estava comigo ontem, aqui na programação, a gente escreveu isso aqui, foi uma maravilha. Todo mundo guardou pra si essa palavra. Leitura positiva das tribulações. É olhar pra aquela circunstância difícil da minha vida. É olhar pra minha dispensa vazia. E eu dizer pra ela assim, Deus quer me ensinar algo através disso. E eu preciso encontrar o ensinamento de Deus na minha dispensa vazia. É você olhar pra uma crise no seu casamento. E dizer assim, Deus quer me ensinar isso e isso e isso através dessa fraqueza do meu marido. É quando eu leio as aflições positivamente. E aí, meu irmão, eu não fico desesperada. Aí eu fico com uma pessoa tranquila, plena, serena. Quando eu consigo olhar pra tudo na minha vida e ler positivamente. Era isso que ele fazia. Ele diz, olha, eu me alegro no sofrimento. Ah, não vou me alegrar porque meu filho tá no mundo das drogas. Você não faz sentido não, amada. Você não vai sorrir porque seu filho tá lá usando crack. Não faz sentido isso. Mas você vai sorrir. Você vai se alegrar. Porque você vai dizer assim, olha, meu filho tá no mundo das drogas. Mas Deus está me ensinando algo. E eu vou lutar. Eu vou perseverar pra ele sair desse negócio. Eu vou orar mais. Eu vou ser mais crente. Eu vou entrar num projeto de ação social. Pra ajudar outras mães. Que estão vivendo com esse mesmo dilema que eu vivo. Eu vou pregar a palavra nas redes sociais. Eu não sei. Alguma coisa Deus tá querendo me ensinar através desse negócio. Entende? Leitura positiva. É quando a gente confia que Deus sabe trabalhar. E Ele tem as formas de Ele fazer. Para de ficar achando que quem manda em tudo é você, amada. Tem muita gente que tem mania de controle. E nós mulheres precisamos ter muito cuidado. Porque a gente quer ter o controle de tudo. Somos manipuladoras. Queremos ter o controle do marido. Do celular do marido. Da hora do marido. Queremos ter o controle dos filhos. Do que o filho fala. Do que o filho pensa. Do que o filho faz. Queremos ter o controle da casa. Da comida. De tudo. A gente é dominadora. De tudo. Inconscientemente. Quer mandar em todo mundo. Mas em Deus a gente não vai mandar não. Viu? Deus está falando com você nessa manhã. A hora quem determina é Ele. Aleluia. O prazo quem dá é Ele. Como Ele vai fazer quem diz é Ele. O que Ele vai fazer quem determina é Ele. Para de querer ficar colocando Deus no canto da parede. E começa a se alegrar aí com o que Ele está fazendo. Quando eu me alegro com o que Ele está fazendo. É porque eu estou mostrando a Ele. A mim. A todos ao meu redor. Que eu estou confiando. Aí Paulo. Ele está dizendo aqui. Olha. Eu consigo olhar para o sofrimento. E você precisa enfrentar esse desafio. De olhar para o sofrimento. E dizer assim. Eu consigo me alegrar com você. Qualquer pessoa natural. Os normais. Não se alegram. Os normais sofrem. Se desesperam. E enlouquecem. Mas eu que para o mundo sou taxado. Olhado como louco. Eu me alegro no sofrimento. E aí ele explica. Porque o sofrimento traz paciência. Porque a paciência traz a aprovação de Deus. Você fica pianinho. Você fica aquela coisa linda de Jesus. E Deus olha para você e diz. Está aprovado. Entende? Mas vamos. A lição de hoje. Para a gente orar. Hoje o que a gente aprende aqui. Amado. Com o apóstolo Paulo. Porque ele tinha saúde emocional. Além de ele ter uma leitura positiva. Das tribulações. Ele olhava para a tribulação. E aprendia com ela. Via que tinha coisa boa ali. Quando a gente aprendia. Se a gente é abençoado. Outra coisa que ele fazia. Ele ocupava a mente dele. Guarda aí. Guarda aí. Ocupa a mente. Com aquilo que é santo. Com aquilo que é positivo. E deixa eu já falar no contexto de hoje. Desliga esse noticiário. Desliga esse negócio. Você não é jornalista. Se você for. Se puder desliga também. Mas se for aí você. É outro. É uma exceção. Mas você não é. Você não precisa saber quantos caixões foram comprados. Para a prefeitura. Pela prefeitura. Quantos sacos. Para colocar ali. Os que morreram com a covid. Você não precisa saber. Quantas. Quantas tumbas foram abertas. Quantas vacinas já foram compradas. Deixa que eu fico falando. Sabendo esse negócio é para você. Eu falo lá nas minhas redes sociais. Uma vez ou outra. Fico nesse negócio também não. Você não precisa ser bombardeado. Com esse terror. Com esse terror. Descansa em Deus. Ele cuida dos passarinhos. Meu amado. Ele cuida dos livros do campo. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar dos teus. Toma as precauções que você. Deve tomar. Como você. Entende. Sem desequilíbrio. E. Cuida de descansar. Desliga essa televisão. Para de ficar querendo. O tempo todo. Saber de tudo. De ficar consumindo. Esse lixo emocional. Que é despejado. Que é vomitado. Todos os dias. Na tua sala. Na tua casa. Em nome de Jesus. Eu confesso a você. Que. Na minha casa. Não pega TV aberta. Há anos que eu não assisto TV aberta. Na minha casa. Desde que eu me casei. Praticamente. E quando eu vou no consultório médico. Ou quando eu acompanho pelas redes sociais. Uma notícia ou outra. Eu fico assustada. Eu fico assombrada. Como é que o povo se deixa levar por isso? Por essas pesquisas mentirosas. Por esses dados. Manipulados. Para causar terror na população. Você não precisa consumir isso. Eu estou dando apenas um exemplo. Para você. Para você despertar. A Bíblia está dizendo aqui. Ocupe a mente com coisas positivas. Paulo está aqui aos filipenses. Escrevendo. Irmãos. Finalmente. Tudo que for verdadeiro. Ocupe a tua mente com a verdade. Você está consumindo mentira. Por isso você está doente. Mentira. 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 Você está consumindo porcaria. Inverdades. Dados manipulados. Eles aqui. Olha. Verdade. Porque a verdade não te faz nenhum mal. A verdade só faz o bem. Tudo que for verdadeiro. Tudo que for nobre. Tudo que for correto. Tudo que for puro. Puro. Aí está você na frente de uma novela. Adoecendo. Dizendo. Eu tenho maturidade espiritual para assistir uma novela. Fala mentira. É o diabo que está enganando você. Não tem não. Você vai se contaminando. Você vai ficando pervertida. Eita. Que palavra dura. Meu Deus. Mas é verdade. Eu não queria que você mudasse de estação. Mas eu posso dizer a você. Olha. Se você não está gostando. Pode mudar. Tá. Mas. Segura aí. Segura. Porque essa palavra é para você. Essas porcarias. Essas pornografias que você consome. E está te deixando impuro. Está te sujando. Lá dentro. Está deixando você doente. É por isso que você muitas vezes fica. Nesse nervosismo. Nessa irritabilidade. Você não sabe o que é. Você não encontrou paz em Deus. Por quê? Porque você está consumindo impureza. Aí Paulo diz assim. Olha. O segredo da minha saúde emocional. É que eu não fico consumindo inverdades. É que eu não fico consumindo coisas impuras. É que eu não fico na frente de uma TV. Comendo vômito. E eu uso essa palavra. Que nos traz náuseas mesmo. Para você se lembrar. Que quando você está na frente de um noticiário. Que não tem compromisso com a verdade. De um jornalismo incorreto. Quando você está na frente de uma novela. Que só conta traição. Pornografia. Impureza. Você está ficando doente. Tudo que for amável. Se você quiser vai lá. Filipenses capítulo 4 versículo 8. Pode grifar aí. Verdadeiro. É o que eu preciso consumir. Tudo que for nobre. Pode grifar. Tudo que for correto. Tudo que for puro. Me mande zin toxica dessas coisas ruins. Em nome de Jesus. Deus desliga esse negócio da tua vida. Tudo que for amável. Pode grifar o amável. Tudo que for de boa fama. Pode grifar o boa fama. Se houver algo de excelente. Ou digno de louvor. Pensem nessas coisas.